Eu me lembro, me lembro bem, certa vez que eu estava atendendo um aluno e ele perguntou, poxa, toda vez que eu ligo aqui eu sou tão bem atendido, impressionante, e eu tinha acabado de falar para ele todas as informações, ainda estava sendo no momento da matrícula, e ele falou, e aí, gostou da instituição, espero ter eliminado todas as suas dúvidas, e enfim, agora você se matricula aqui no balcão, estávamos conversando com a Ana, que era a nossa atendente, e aí ele sentou, assinou tudo, e no final ele agradeceu, falou, cara, muito obrigado, e eu lembro que ele falou assim, sinceramente, eu nunca fui tão bem atendido na minha vida, e eu falei, poxa, isso para a gente é extremamente positivo, muito obrigado, né, agradeci, fiquei também hiper empolgado, mas eu perguntei, o que que, que aí quando você pega um cliente que você vê que virou um fã, né, que advoga ali, já deu a nota máxima, vamos pedir mais um pouquinho, né, e aí eu perguntei, o que que mais te marcou, o que que foi que te deixou, nossa, tão impressionado assim, porque eu confesso que toda vez que você vir aqui vai ser dessa forma, então, aí ele falou, cara, aqui na verdade é a terceira vez que eu venho aqui, eu já vim aqui, aí eu peguei os preços, os valores, e foi na concorrência e vi, e ao final eu resolvi fazer aqui mesmo, porque não tem nem comparação a questão da estrutura, mas como é AD, a estrutura realmente é bonita, mas eu não vou vir aqui, o que eu gostei mesmo foram as vezes que eu liguei, gostei muito de você, Fernando, mas quando eu liguei, eu senti muito mais firmeza, vocês me deram todas as informações, quando eu ligo nas outras, parece que estão desconfiados de mim, falam, ah, vem aqui, e eu não tenho tempo pra ir lá, é AD, passa a informação logo, e vocês passaram toda a informação, foram soliços, me acompanharam, eu agendei pra vir, achei retrasado, não teve problema, enfim, tudo, né, foi, o ecossistema todo de vocês aí, agregou valor ao ponto que eu decidi por vocês que realmente é uma série de situações que, em conjunto, impactaram a minha decisão, por isso que eu vou matricular com vocês, cara, não tem nem comparação, eu fui em umas outras aí, o pessoal fala que é grande e tal, e é só tamanho, na hora de atender, eu não sei nem, eu entro lá, eu não sei nem onde é que eu vou, é tanto lugar, tanta porta, não tem, é tanta, você não sabe se é ali, aí você manda, aí você vai, ah, não, mas já tem que tirar a cópia, não sei o que, aí você tem que ir lá do outro lado, aqui vocês fazem tudo aqui, vocês já resolvem, já mandam tudo, cara, é muito mais prático, e talvez ninguém, e aqui eu tô vendo que vocês estão de perto acompanhando, lá nas outras que eu fui, além de eu ficar perdido, não saber direito pra onde eu ir, tão grande que era a instituição, eu lembro que o aluno falou assim, a agilidade na hora de me atender, né, porque, e eu até falei, mas você tava com algum compromisso, tava com alguma pressa, eu falei assim, não, não é pressa, cara, eu não tava com pressa, eu fui pra matricular, o meu problema mesmo, que eu vi que é um pouco de descaso, é que o meu é só até aqui, agora você vai lá no, pô, eu não quero ficar andando pra cá, eu quero vir aqui e matricular e ir embora, e, ah, não, mas, pô, mas é, ah, é, o processo aqui é assim, então ali já deu cartão de visita, tipo, aqui é assim, se você quiser, aqui é assim, e aí quando eu chego aqui na faculdade que você trabalha, no caso, na que eu tava, né, ele, ele, ele falou pra mim, então, aqui é assim, você vem aqui e resolve aqui nesse balcão, é aqui que você vai fazer tudo que você tem que fazer, e no máximo vai fazer dar dois passinhos e falar aqui comigo, que é o diretor, então assim, não, sabe, eu achei mais cômodo, mais prático, mais rápido, né, na verdade é aquilo que sempre dizem, né, atende a minha expectativa de verdade, né, não é essa, não é só um nome, ó, o nome, né, porque o que adianta esse grande nome e na hora de fazer mesmo você vai ver que é só um nome, né, então eu acho que essa experiência foi muito boa, e por isso ele se matriculou, e a gente tava falando só do dia 1, então, essa preocupação no atendimento sempre foi uma situação, assim, imprescindível, e tem que ser dada atenção, assim, no momento que, como quando a gente vai nos treinamentos, eles falam assim, né, você tem que dar atenção pro cliente antes de ele entrar na lojinha, então depois que ele entrou, então, meu Deus, que ele já fez o mais difícil, né, você não precisou buscar, ele já entrou na lojinha, agora, amigo, é tapete vermelho, ele já entrou, a barreira principal, ele já tá ali, então, Deus o seu melhor, né, é a hora de você mostrar tudo que é aquilo que tá na parede, visão, missão, valores, mostrar essa estrutura, mostrar site, mostrar tudo de forma rápida, prática, eficiente, e que ele consiga ver qualidade em todo mundo, não adianta dizer, ah, o Fernando atendeu, não, mas se o João atender vai ser assim, se a Ana atender também, se o José vai ser assim também, não tem diferenciação, não pode ter diferenciação, ah, mas o Fernando, ele conhece, não, então vai lá, estuda, você vai conhecer também, vai lá, dá uma lida lá no material, vai conhecer, pede ajuda, mas o que você não pode é deixar de atender, ou mudar o tom, deixar de sorrir, tem que sorrir pro cliente, meu Deus do céu, essa é zero, a regra zero de atendimento, é a antes de atender, essa é a, você tem que acordar sorrindo, você não pode, você trabalha com atendimento, meu anjo, não tem dia ruim, todo dia é lindo, e o sorriso, ele não só contagia, ele, ele quebra bloqueios, ele quebra, quebra desconto, ele quebra tanta coisa, o sorriso, ele é uma estratégia, ele é uma técnica, ele é um, uma ferramenta, meu Deus do céu, e é, é, é tão fácil de sorrir, né gente, é uma coisa tão fácil, não precisa se envolver muito, mas ainda assim, é, é, tem que ser ensinado, tem que ser ensinado, né, o óbvio precisa ser dito, é um momento que você não pode deixar de sorrir, deixar de olhar no olho, são situações tão simples ali, tete a tete, é, que, que o cliente, ele vai lembrar disso, porque na hora da comparação, ele vai falar, ah, ali é 500, e ali é 501, poxa, 501, aí ele vai começar a pôr na conta a distância, vai começar a colocar todos os outros, as outras variáveis, ah, é perto, é longe do terminal de ônibus, ou tem estacionamento, ele vai começar a ver os outros pontos, porque o valor da mensalidade é o mesmo, aí ele vai entrar no site, vai ver, ah, o site é parecido, aí ele vai ligar, ele vai ligar, e aí, na hora da ligação, ele teve aquele atendimento, aquele atendimento sorrindo, oi, tudo bem, olá, olha esse olá, e o, oi, tudo bom, esse, oi, tudo bom, foi muito atencioso também, mas não foi sorrindo, e o cliente percebe, percebe, porque ele tá procurando, ou vou aqui, ou vou aqui, ele precisa de um diferencial, então ele percebe, tem inúmeras outras situações, mas eu gosto do sorriso, e de dar esse exemplo da comparação, eu cheguei ao ponto de falar assim, vai lá na outra, pra você decidir melhor, se você tiver com dúvida, não tem problema, vai lá na outra, mas volte aqui e diz, matriculei na outra, não matriculei aqui por causa disso, e disso, e disso, porque eu quero saber onde é que eu tô errando, aconteceu isso muitas vezes, e graças a Deus, na grande maioria das vezes, ele voltou e matriculou comigo, é bacana falar do atendimento, eu sei que essa parte ainda é da conversão ali, mas tudo é atendimento, tudo é atendimento, e essa excelência não pode cair, não pode cair, o cliente sente quando cai, e ao mesmo tempo que ele fala como é bacana um pro outro, quando cai essa parte, ele também diz, pô, mudou, não era assim, ele entende, ele lembra como era bom antes, ou como melhorou agora, depois de alguma situação, ele sabe, ele percebe, dá pra perceber, nós somos clientes, de todas quanto é loja, a gente sabe como é que funciona, então o nosso serviço, isso não pode falhar, na educação, isso não pode falhar, porque a gente impacta na vida do cliente, de um jeito assim, transformador. Fernando, The Professor, mais uma dica aí de atendimento, sorria. Fernando, The Professor, mais uma dica aí de atendimento, sorria. Obrigado.